O trabalho da Brascom começou em 2019, quando a gente fez o nosso primeiro estudo e naquela ocasião a gente tinha feito uma projeção de 420 mil profissionais no período de cinco anos. E a formação em tecnologia é insuficiente para garantir a formação de profissionais. Por conta da aceleração da contratação de profissionais que a gente foi vendo ao longo do ano passado, nós nos convencemos que precisaríamos fazer uma nova projeção. E fizemos, publicamos isso em dezembro do ano passado, e a nova projeção são de 800 mil profissionais nos próximos cinco anos. E isso é um desafio tremendo. O que a gente se pergunta um pouco é, bom, mas então por que o país já não colapsou? E algumas hipóteses que a gente tem é de que o mercado se autorregulou. A gente viu o surgimento de várias ONGs fazendo ofertas de capacitação, de edutex e até mesmo de grandes instituições de ensino. Esse é um diagnóstico precário. Uma outra coisa que pode ter acontecido é que a gente vem batalhando isso nesses últimos anos, tentando entusiasmar os jovens a entrarem em tecnologia. E aparentemente isso está dando certo, porque a gente está vendo mais jovens, principalmente jovens negros, meninas negras inclusive, entrando em informações, em capacitações. Isso é muito bom, porque é a inclusão dos jovens com perspectiva de crescimento. Isso é só o começo. Então, a gente continua trabalhando nessa tese de educação de forma muito, muito consistente. No ano passado, a gente publicou, dentro do nosso estudo de projeção, também uma estratégia, que nós chamamos de estratégia Sigma T-100. Essa estratégia é uma estratégia para superar a carência de profissionais. na medida em que a gente agrega as disciplinas de T-100 ou, em inglês, de STEM, em um bloco só, e a gente vê que com a massa crítica de alunos do ensino superior, se eles tiverem a exposição às disciplinas de tecnologia, eles podem entrar no setor de tecnologia em seis meses ou em um ano, mesmo fazendo uma faculdade, sei lá, de engenharia mecânica, ou de ciências, ou de matemática. E isso é superimportante. Então, essa é uma sugestão para as instituições de ensino e ofertam essas cadeiras eletivas para que os alunos tenham a possibilidade de ter um ensino de tecnologia. Isso é transformacional. Mas não basta isso. Porque a gente tem um desafio que é remetido até a nossa formação fundamental. Então, neste ano, a gente está preocupado em trazer alguma novidade em termos de capacitação de jovens. Daí nós concebemos um programa chamado EUTEC, que é um programa rápido de capacitação. É um programa de 260 horas, aproximadamente. Fizemos um piloto e o piloto foi muito exitoso. E a gente vai tentar teremizar esse esforço. Além disso, nós também vamos publicar no Tecforum currículos para o ensino superior nas áreas de competência de tecnologia da informação. A gente distribuiu as áreas de cognição em tecnologia, como tecnologia da informação, tecnologia da comunicação, que é a parte de IT, e de telecom. Agora a gente está lançando quatro grades curriculares de ensino de tecnologia da informação para as instituições de ensino, para que elas olhem aquilo que o setor de fato está demandando em termos de capacidade, de alta capacidade do setor. E o EUTEC vem complementar com o quê? Com a tese de formar para o primeiro emprego na empresa de tecnologia. Então, a capacitação vai suprir uma base interior e as grades curriculares é para melhorar a formação de ensino superior. E é isso que a gente vai discutir no DECforum. Como que essas coisas se articulam e ainda o que mais além disso a gente precisa fazer, para ter, de fato, o ensino ponta a ponta com tecnologia e com possibilidade de empreitabilidade o mais rápido possível.